T5-4, Léo? É. É, tá profissional hoje aqui, velho. Pegar o T-54. A galera aí, velho. Ó, só rei o fã. Ai, Morilão, hein. Tudo de Minas, Léo. Tudo mineiro. É, se inscrever de serviço, é o pessoal mesmo. Mas aqui não aguenta não, velho. Não aguenta não, velho. Não aguenta não, velho. Aaaaaah! 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 A-ah! Eu tenho.. Aaaaaah! Aaaaaah! E aaaaaah! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha o Murilão aí, Murilão. Mata um salve aí. E aí, Léo? Olha o Léo lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.